mas Peixoto, rapaz e essa pra gente fazer logo uma geral e essa situação dessa eu fiz até um vídeo hoje viu gente sobre sobre a folha do Santa Cruz para 2023 que há quem diga que vai ser de 250 mil fiz um vídeo aí quem for tricolor corre lá no feed depois da do programa aqui e assista porque eu vou dizer algumas verdades 250 mil Peixoto a folha do esporte 2 milhões e 500 a folha do Náutico 1 em 700 e o Santa vai começar 2023 com 250 mil por mês tu acredita nisso Peixoto? Rapaz eu vou dizer a você vou falar no assunto do Santa porque você tocou no assunto do Santa porque eu me abstei de falar do o Santa Cruz porque olha eu vou dizer a você o Santa Cruz tá entregue a nada a nada há muito tempo ah porque Antônio Luiz Neto tá lá mas já passou por lá e tem uma parcela de Cuba também outros que passaram por lá vamos falar 250 mil o Santa Cruz tem tem jogadores que foram renovados agora que vai contratar um técnico e não se sabe se ele vai querer jogadores 250 mil dividido por 10 dá 25 mil dividido por 20 jogadores tá 13 mil e a comissão técnica então vai ter jogador de 5 mil reis 5 conto vai dar para fazer um bom time não vai não vai para sair até na Série B mas tem time na Série B tá pagando mais do que o Santa tem time na Série B que tem mais estrutura do que o Santa tem na Série B tem time na Série B que lamentavelmente o Santa Cruz tem a maior torcida de todos eles mas não tem um time igual pelo menos a metade do pessoal da Série B eu lamento eu acho que o Santa Cruz ia dar uma fechadinha passar dois anos se recuperando vai voltar numa segunda terceira divisão qualquer do jeito que vai se uma empresa não chegar e tomar conta igual o Bahia agora que é Bahia City agora né Bahia City será que já tá Bahia City já tá Bahia City já investindo até dinheiro já sim já injetaram dinheiro sim Bahia City é Bahia City exatamente e tem outros aí tem a safa aí do Vasco tem o que vai entrar tem o Botafogo isso é a solução no momento sim pode não dar certo agora não vai dar certo vamos supor que eu sou um cara de dinheiro Edson Bechuto vou ser presidente do Santa vou resolver eu sozinho eu não vou gastar meu dinheiro com esse time não né agora eu pergunto a você já fiz isso aí eu vi até o bate-papo com você em Bartolomeu que tá coberto de razão tanto é que até o presidente aliás aliás aquele 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 aquela opinião do do Bartolomeu Fernando já bateu a marca de dez mil e duzentos acessos eu ouvi você falando dele hoje pois é tanto tanto repercutivo que ele ligou pra Bartolomeu Fernando olha eu sou produtor esportivo eu tô aqui pra 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 dar informação na rádio informação dos jogos que acontecem mas o senhor tem tem que ter opinião eu sei que tem o comentarista tem o essa coisa toda mas a gente tem que ter opinião ninguém é besta ninguém é idiota de ver que o senhor da vista é entregue esse negócio desses do conselho que a Antônio Luiz Neto colocou trezentas pessoas lá ilegal isso é terrível velho isso que é possível o chamado o chamado conselho paralelo né isso que existe velho não existe ele quer ter o teu poder lá irmão ele acha que quando chegar um assar pra uma empresa chegar vai ter gasto Antônio Luiz Neto um milhão pra você não vai ser assim velho ele pensa que é mas não vai ser assim velho e outra coisa já tá endividado e recebendo cotas antecipadas antecipadas você vê agora 500 mil da federação aí fica eu sei olha eu tenho que eu tenho que eu tenho que é uma antecipação de cotas da federação antecipou 500 mil reais a federação mesmo buscando então vai antecipando aí você esses 500 mil vai fazer o que com 500 mil não vai pagar os funcionários que eu sei que não vai pagar os jogadores que estão aí tem alguns na justiça e outros que precisam pra renovação vai pagar não sei também eu não acredito do que ele não sabe eu vou ser pra você torcedor do santa o sócio do santa é um herói e o cara que acredita em papai noel que todo mês tá depositando 30 40 50 reais pra ser sócio meu amigo pra não ver nada é lamentável é verdade é verdade eu 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 sinceramente eu fiz um vídeo hoje preocupadíssimo com essa situação do santa cruz primeiro porque é um dos temas do vídeo não vou contar tudo senão a galera não vai assistir mas um dos temas do vídeo é que sempre o socorro dos nossos clubes sempre de desde que eu li futebol até os dias de hoje você tem por obrigação de de ler o passado né o que aconteceu a história tudo você você tem que acompanhar tem que ver a história de cada clube então o que é que a história de cada clube diz década de 70 santa cruz foi pra base recorreu a base conseguiu aí um penta campeonato vendeu jogadores tem jogador famoso até hoje ramon é um grande nome é a década de 60 eu sei que muita gente vai dizer aí ah mas naquela época aquela época é aquela época tá certo mas cada época tem as suas dificuldades o náutico na década de 60 botou os meninos pra jogar ganhou o hexacampeonato foi piscicampeão da taça brasil o esporte liso na década de 90 botou sandro adriano leonardo botou os meninos pra jogar ganhou quase tudo na década de 90 mas o meu medo agora do santa cruz é que tá liso a torcida tá pé da vida não tem time e aí é onde entra o tema e não tem base não tem futebol do santa cruz o santa cruz agora liso iria recorrer a que vamos longe não não peixoto a época do nereu pinheiro final da década de 90 que ele botou o macio alanzinho os meninos tudo indo pra jogar e os meninos conseguiu e noventa e nove noventa e nove é do jonas alvarenga presidente e aí e hoje vai botar quem porque não é possível que você tenha 30 a 40 meninos numa divisão de base e tem a menina pior do que a macena não tem nem campo não tem nem CT não tem nem CT aí tá lá a taíde lá fazendo das tempo ao coração que ali não sai também nada vai pegar no batente vai pegar no batente agora viu assumir agora o a taíde porque mas o a taíde já passou por lá já passou por lá já passou por lá e viu o problema que já passou por lá Ramon já passou por lá taíde e não resolveu porque não tem estrutura não tem estrutura velho eu fui eu passei no campo lá dos unidos ali meu amigo aqui não existe não existe o Santa Cruz tem um campo daquele tamanho pra nada e olha lá está aí é o tempo passando não tem jogos por lá não tem manutenção e é um risco muito grande você encher aquele estádio agora pensa que não é mas é verdade eu tava vendo o campo aí de do Grêmio Antigo tá se acabando aí eu me lembro aí do Santa não tem nada do Santa não tem dinheiro como é que vai ter manutenção? a última manutenção que teve foi com o Fernando Zéra Coelho quando fez o presidente dele que fez alguma coisa o paliativo ali a gente não caiu agora o Santa não tem treinador o Santa não tem jogadores suficientes estamos em outubro o campeonato da todos termina agora em novembro porque tem a Copa do Mundo e o Santa vai entrar no dia 8 ou 7 de janeiro numa pré-liberta numa pré-nordestão sem time velho vai fazer o que pelo amor de Deus? nada e agora eu tô vendo que nessa pré-lhe é passado eu acho e outra coisa Sandro Barbosa Sandro Sandro tá certíssimo Sandro queria uma coisa Sandro conhece de futebol aí deixou né porque não tem apoio nenhum ele tinha as coisas deles pra fazer e lamentavelmente é isso às vezes eu não quero nem falar do velho Sandro eu não quero nem falar ал